Alessandro, o que é esta angústia constante, este desespero muro, este mal-estar cotidiano? O país será de nós próprios, na nossa condição de bostas com bem grande. Explica-me porque é que somos a raça de um país suspeita, sem alegria, sem convicção, sem esperança, sem nada. Sempre a dizer mal de tudo e de todos, até de nós próprios, como se quiséssemos abrovar o peixe podre. Fala-me deste complexo de inferioridade, que nos faz beijar as botas a qualquer tijona ou cambora, que nos aparece pela frente. Explica-me porque razão é que nós, para escrevemos qualquer coisa, nós temos que ir para parte de palavra, e até para pintar temos que ir para Paris à procura de um quicaço qualquer. Sem diz-me porque é que tu não és o Alessandro Grande, mas sim, um Alessandro assim, assim, que nem sequer um Alessandro, Alessandro não consegue ver. Acho que sim, acho que são filmes muito portugueses. Têm muito a ver com coisas que são daqui, em qualquer deles, não é? Acho que estão indissoluvelmente ligados a coisas que são, de facto, muito portugueses, e que são sempre olhadas com alguma ironia, mesmo nos filmes mais dramáticos, com alguma distância. Eu gosto muito de ver o outro lado das coisas. Na maior parte dos filmes há sempre uma componente do humor negro que sobressai de uma maneira ou de outra. Isso corresponde também à minha maneira, ao meu modo de estar na vida, ao meu modo de olhar para as coisas. Eu não me levo muito a sério a mim próprio, procuro renovar as coisas também demasiado a sério, embora tenha muita tendência para dramatizar as coisas, como é próprio e de resto das pessoas. Procuro renovar as coisas muito a sério. A caça em Boston? Sim, a caça em Boston. Ou em Boston, não se caça nada. Pelas vermelhas. Sabe que aqui não se pode. Quem é bater ou camponês vai ao preso. Parece muito bem. Eu vi os cavalos. Vi a Isabel Mestros. Já repararam que tudo o que se faz no campo começa por ser cavalos, caça, cartas, copos, comida. Cretino. Isso é comigo. Tenho a impressão que cometi o erro, talvez uma vez ou duas, de querer fazer filmes que tivessem uma mensagem. Rapidamente procurei corrigir a alça e passar a mira, a pontaria, e passar a fazer filmes que contassem antes de mais uma história. Embora sempre com a preocupação de fazer incidir a minha observação na decadência de certas estruturas da sociedade. Sabes que eu gosto muito de trabalhar com os atores. Eu penso que a principal coisa de um filme, e aquilo que em última análise fica do nosso trabalho no cinema, é o rosto dos atores. É o que permanece também na memória das pessoas. O nosso trabalho não é senão um trabalho de ajuda para que eles componham melhor as personagens. E se pensares bem, muitas vezes os filmes são lembrados por quem está neles e não por quem os fez. Não me preocupa muito não vir a ser reconhecido como um autor, mas agrada-me bastante saber que alguns triunfos do cinema português tiveram atores que trabalharam comigo em filmes que eu pude dirigir.